Olá Flores, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Rosa do Querendo Arte Crochê Espero que todos estejam ótimos Flores, o último vídeo que eu postei foi o vídeo desse tapete que eu tô fazendo, olha É um tapete muito grande Tá vendo? Então, essa aqui é a continuação Então, se você não assistiu a primeira parte Eu vou deixar o link aqui em cima, ó Só é vocês clicarem, assistirem a primeira parte e virem aqui pra essa segunda, tá bom? Então, lá no outro vídeo tá a sequência aqui Esse tapete eu tô fazendo com o barbante número 8, tá? As carreiras são ponto baixo e ponto alto, tá bom? E aqui eu vou fazer toda essa parte aqui que eu tô terminando E vou fazer as laterais do tapete com a cor crua Cru, tá? É... Porque o meu cliente, ele quer a borda do tapete toda no tom cru Entendeu? Então, se você quer aprender a fazer esse passo a passo super simples desse tapete Lógico, é um tapete demorado, dá trabalho Mas o resultado é incrível, tá gente? Então, eu tô aqui trabalhando toda a carreira no ponto baixo Ou no ponto alto, perdão E quando chegar aqui no final da carreira eu volto Pra mostrar mais uma vez como eu inicio a outra carreira Eu tô indo na sequência de ponto baixo, ponto alto Ponto baixo, ponto alto A carreira, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo Curte, compartilhe, ajuda aqui o canal Ajuda o YouTube a divulgar mais pra outras pessoas também visualizarem E se você não é inscrito, se inscreve Seja muito bem-vindo Então, eu vou continuar aqui na minha sequência No final dessa carreira aqui Eu retorno Então, flores Eu tô chegando aqui no final dessa carreira De ponto alto Essa minha próxima carreira vai ser no ponto baixo E vai ser a última carreira nessa cor, tá? E aí, eu já venho mostrando pra vocês Quando eu terminar a próxima carreira Como que eu vou fazer essa borda toda Com o cru, tá? Então, aqui, ó Tem um pontinho Uma casa de base, ó E aqui, a correntinha que eu subi pra iniciar a carreira, ó Eu entro aqui E vou fazer meu último ponto Dessa carreira, ó Tá bom? Assim ele fica, ó Retinho Aqui eu vou dar Eu vou subir uma corrente E essa carreira aqui Vai ser toda no ponto baixo Por que que eu vou fazer essa carreira toda no ponto baixo? Eu tô no chão, gente Porque tá muito quente Eu vou fazer essa carreira no ponto baixo Porque eu iniciei o tapete com um ponto baixo E dá uma estrutura melhor, tá? Então, eu subi uma corrente Pulo essa primeira casa Venho aqui na segunda Ponto baixo Eu puxo Fico com dois fios na agulha E fecho Então, cada casa de base dessa aqui, ó Eu vou fazer um ponto baixo Eu não estou vindo aqui embaixo Eu tô vindo aqui em cima Tá bom? Então, um ponto baixo Em cada casinha dessa aqui Então, no final da carreira Eu retorno pra gente continuar Tá? Que aí eu já vou mudar a cor Qualquer dúvida, comentários Tá bom, gente? Olha como tá ficando lindo Vou mostrar assim Tá ficando lindo o tapete Ai, perdão Ó Lindo, lindo, lindo Super tapetão Vamos lá Olha, eu tô terminando aqui essa carreira Última carreira Aqui de ponto baixo Vou falar pra vocês Quantas carreiras eu fiz no total E o tamanho que o tapete tá agora Tá? Lógico que vai ficar maior Porque eu vou fazer mais carreiras Vou fazer a borda com o cru Assim rolou, fim Se vocês gostam desse tipo de passo a passo Tapetão Coloca aí nos comentários Curte Comenta Pra eu saber que vocês estão gostando Pra eu trazer mais Esse tipo de passo a passo aqui pro canal Tá? Então, aqui Meu último ponto Sempre faço aqui Na correntinha que eu subi, tá? Então, vou cortar o fio agora Pera aí Vou cortar aqui o fio Esse fio eu vou transpassar ele Vou transpassar ele pra cá Porque aqui em cima eu vou fazer os pontinhos Vou colocar ele aqui esticado Pra gente ver o tamanho que tá Tá bom? Nossa, não quero ir de jeito maneiro Pera aí Flores, tá assim, ó Eu fiz o total de 84 carreiras 84 carreiras de ponto baixo E 84 carreiras no ponto alto, tá? Tá assim Deixa eu ver O tamanho que é um quadradão Tá vendo? Aqui que eu tô sentada ali naquele Naquele outro coloridinho Pera aí Bom, aqui deu 1,50 1,70 1,79 1,79 1,79 1,79 Agora eu vou começar a trabalhar a borda dele Que vai ser no tom cru E vamos lá Flores, então continuando aqui, ó O que que eu tô fazendo agora? Eu tô fazendo ponto baixo em toda a volta do tapete, tá? Toda a volta Todas as laterais Eu tô fazendo ponto baixo Com o fio marrom Por quê? Eu vou trabalhar a borda depois com a cor cru Tá? Com o fio mais claro Sendo que eu preciso De um Ó, tá vendo? Eu preciso de um apoio aqui, ó Pra ficar certinho, né? Ficar bonito Então Eu tô fazendo aqui Um ponto baixo Em cada casa de base aqui E lá na lateral Vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer Aqui na Na pontinha Tá? Como eu vou fazer aqui na pontinha Então Se vocês não quiserem Colocar outra cor Enfim Esse aqui é um bom acabamento Pro tapete Tá bom, gente? Um ponto baixo Em cada casa de base dessa, ó Ele dá firmeza aqui, ó Dá uma estrutura maior A peça Fica mais firme Dá um peso também, né? Fica mais pesado Eu gosto de fazer assim Dá mais trabalho? Dá mais trabalho Mas É um trabalho Que fica legal Fica bacana Fica com um acabamento Bonitinho, né? Não fica de qualquer jeito Enfim Se vocês quiserem Tapete só nesse tamanho Então É só fazer Toda a volta do tapete Com ponto baixo Tá? Eu tô chegando aqui na Eu tô chegando aqui na ponta Vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer Essa ponta aqui Pra poder Quando eu terminar Eu começar A trabalhar Outro fio Tá? Se você não assistiu Mais uma vez Vou falar Se você não assistiu O primeiro vídeo Tá liberado Aí no canal Tá bom? Esse aqui é o segundo Vídeo do tapete Então Eu indico Que você assista Trovejando Esse tempo Tá uma coisa, né? Tá calor Sove Daqui a pouco Tá Muito calor Daqui a pouco Tá mais Prefiro mais fresco Mas Acho que tá Tudo mudado Só que essa época É a época de chuva, né? Então Flores, ó Tô chegando aqui Bem na 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 ponta Tá? Ó Fiz aqui A lateral Um ponto baixo Em cada Casa de base Apesar que Faltou um ponto Aqui, ó Olha isso Faltou um pontinho Aqui Agora sim Então Chegando aqui Na lateral Ó Aqui essa pontinha O que que eu vou fazer? Eu vou Vim aqui, ó Vou fazer Um ponto baixo Venho aqui De novo Na mesma Na mesma Casa de base Vou fazer mais um ponto baixo Vou fazer uma corrente E mais dois pontos Pontos baixos Aqui, ó Tá? Nessa quina aqui Depois vocês vão entender Por que Olha como fica Bonitinho Sempre dou Faço uma corrente Aqui de separação Tá? Daqui, ó Já vou começar A trabalhar A lateral Então Eu venho aqui Entrei aqui No meio do ponto Tá bom? Faço um ponto Faço um ponto Ó Venho aqui Faço um ponto E assim Eu vou trabalhando Toda A lateral Do meu tapete Então Quando eu terminar Isso aqui Que eu já começar Com a outra cor Eu venho Pra poder mostrar Pra vocês Como eu tô fazendo Tá? Ó Eu tô entrando aqui Pode entrar aqui também Mas vai ficar muito largo Então eu tô entrando aqui Entre o ponto alto Entre o ponto baixo Tá? Aqui, ó Vai ficando assim Vamos lá Flores Tô terminando aqui, ó A lateral Do meu tapete Esse aqui É meu último ponto Opa Esse aqui É meu último ponto Com essa cor, tá? Ó Eu venho aqui em cima Normal, tá gente? Fecho com baixíssimo Faço uma corrente Corto o fio Esse fio aqui Eu vou transpassar ele E vou começar a trabalhar Com o meu outro fio Agora que é o cru Se você quiser o tapete Só assim Maravilha Não tem problema nenhum Aqui nessa ponta Você pode botar um Pega mil Tá? Que é aquela cola Que eu uso sempre Pra crochê Uma cola que eu gosto muito Não precisa colocar Muita cola Um pouquinho Já é o suficiente Tá? Uma cola muito boa Ó E a lateral Fica toda assim Tá? Ó Tá muito legal Então agora O que eu vou fazer? Vou pegar Minha outra cor Então flores Ó Peguei aqui o cru Tá? Venho aqui O ponto baixo Também aqui Antes de mudar Essa de cor Ele facilita muito O nosso trabalho Tá? Então vou vir Em qualquer casa de base Ó Ó Vou vir aqui Em qualquer casa de base Segurando aqui Vou subir duas correntes Essa é a cor Que o meu cliente pediu Tá, gente? Que eu acho Que vai ficar lindo Mas também Ó Em cada casa de base Dessa Eu vou trabalhar Com um ponto alto Já arrematando Aqui esse fio Nossa Chovendo Já arrematando O fio Ó Vou fazendo aqui Um ponto alto Em cada Casa de base Cada espaço Desse aqui Entre os pontos Eu faço Vê que eu tô pegando Aqui em cima Não tô pegando Aqui embaixo Tô pegando aqui em cima Entre os pontos Vou fazendo aqui Quando chegar aqui Na lateral Eu venho Pra mostrar Como é que eu faço Tá bom? Vamos lá Flores Tô chegando aqui Ó Na ponta Fica bonito Olha Tô chegando aqui Nessa pontinha Vou mostrar pra vocês Como que eu faço Aqui na ponta Ó Ó Passo o ponto aqui 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 onde nós fizemos os dois pontos Os quatro pontos Lembra? Dois Uma corrente Mais dois Eu vou fazer um ponto aqui 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 nesse ponto de cima Vou fazer um ponto E aqui onde a gente fez a corrente Ó Pra separar Eu vou fazer Dois pontos Aqui na mesma casa Tá? Mesma coisa Vou fazer uma corrente De separação E na mesma casa Vou fazer mais dois pontos Ó Essas laterais Eu sempre vou trabalhar assim Tá? Eu quero fazer assim Desse jeito Tá certo? Então daqui Já venho pra próxima casa E continuo fazendo Um ponto alto Em cada casa de base Tá bom? Vamos lá No final da carreira Eu retorno Flores Estou chegando aqui No final já Olha Dessa carreira aqui Toda no ponto alto Tá vendo? Aqui na lateral Facilita muito A gente fazer também A carreira de ponto baixo Pra gente poder fazer Esse detalhe aqui Com essa outra cor Até pra você fazer Mesmo de finalização Tá? Como finalização O ponto baixo Ele é bacana Ele dá Dá um toque especial Tá? Na peça Então aqui Foi meu último ponto Ó Vou vir aqui em cima A primeira correntinha Aqui ó Vou fechar Vou fechar com baixíssimo E vou subir Duas correntes Desculpa gente Olha como tá ficando Tá? Fiz toda Toda a volta Do tapete Ó Eu fiz As laterais Daquela Mesma forma Que eu mostrei Pra vocês E agora Vou fazer Mais uma carreira Tá? Desse mesmo Jeitinho Tá bom? É Um ponto alto Em cada casa De base Um ponto alto Em cada casa De base Fazendo aquelas Duas Dois pontos altos Uma corrente De separação Dois pontos altos Em cada Quilinha Dessa Aqui ó Cada lateral Dessa Eu vou fazer Isso Tá? Tá? Então Eu vou fazer Toda essa carreira Quando eu chegar aqui Eu retorno Pausa o vídeo Volta Assiste novamente Assiste com calma Tá? E Devagar A gente chega Vamos lá Então flores Olha como tá ficando bonito Lindo né? Bonito nada Tá ficando lindo Então flores Pra não ficar Muito comprido É Eu vou Peraí Flores Olha Tá ficando assim Tô chegando aqui Na quina Então lembrando que Esse é o segundo vídeo Desse tapete Tá? Desse passo a passo É Eu vou deixar isso Numa playlist Mas vou deixar também O primeiro vídeo Aqui no final Do vídeo Desse aqui Tá? Pra vocês Que não assistiu Você que não assistiu O primeiro Vai lá e assiste O primeiro Ó flores Eu tô chegando aqui Na quina Tá vendo? Aqui eu tenho Os dois Dois pontos altos A corrente Ó E os dois pontos altos Então eu vou fazer Aqui Um ponto alto Aqui no meio Dois pontos altos Na mesma casa de base Uma corrente E na mesma casa de base Dois pontos altos Porque eu quero que fique com essa quina Aqui Daqui Eu venho pra cá E continuo fazendo Um ponto alto Em cada casa de base Então Agora O que que vai acontecer Eu vou finalizar Esse vídeo Aqui Tá? E vou gravar A parte final Do tapete Tá bom? Então eu vou vir Fazendo A próxima carreira Que eu vou fazer Mais uma carreira Nesse tom Tá? Eu quero fazer Três carreiras Porque o tapete É grande Então eu vou fazer Mais uma carreira E aí No próximo vídeo Eu vou Voltar fazendo Essa carreira E vou Mostrar pra vocês Como ficou o tapete Como ficou a borda O tamanho que ficou Quantas carreiras eu fiz Quanto eu gastei De material Então Tudo isso Vai estar No terceiro vídeo E eu vou deixar Tudo Numa playlist Tá? Então É isso Flores Não perde O próximo vídeo Que é a continuação Desse tapetão Lindo Aqui Tá bom? E Logo logo Eu tô de volta Curte Compartilha o vídeo Se você não é inscrito Aproveita e se inscreve Pra acompanhar A gente aqui Beijos no coração De cada um De vocês Logo logo Eu tô de volta Tchau Ah Se você quer me seguir Nas redes sociais Link na descrição Tá? Arroba Criando Arte Crochê Instagram Mesmo logo Aqui do canal Beijo Tchau 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 Tchau